É isso mesmo, boa tarde a Clísio, boa tarde a todos. Amanhã começa a Festa das Nações, às 6 da tarde, ali do lado da Prefeitura de Maringá. Para quem gosta de comer comidas diferentes, o que não falta é opção, pois a festa tem vários pratos típicos de várias regiões. E quem for lá também vai estar ajudando instituições assistenciais da cidade. No sábado começa o raléu, com a participação especial do padre Marcelo Rossi. No domingo também tem raléu, encerrando assim a festividade, o evento católico. Então, o que não falta esse final de semana são eventos na cidade, não dá para ficar em casa.